Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal, tá ligado? Quem não assiste também, seja bem-vindo, aproveita e já pede, já deixa o like e já se inscreve no canal, tá ligado? E é aquele... Então família, quanto o pai tá vendo aí no título, né? Hoje eu vim fazer uma merda, uma merda mesmo no meu cabelo, tá ligado? Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar errado, tá ligado? Mas tipo assim, se tiver feito, nós finge que tá bonito, tá ligado? É aquele pique, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, tá ligado? Eu trago diversos conteúdos, eu trago tag, vlog, os videozinhos sobre as vidas, eu não sei muito bem explicar. Mano, sobre cabelo, eu trago tudo, tudo. Então se você sempre quis uma pessoa que fizesse esse tipo de vídeo, essa pessoa sou eu, tá ligado? Mas é aquele pique, trope, vou pintar meu cabelo, tá ligado? Não, eu não, quem vai pintar vai ser minha amiga, né? Porque se eu pintar, eu vou fazer mesmo, tá mais fácil a minha amiga, porque ela trabalha nove anos nesse negócio. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, já as coisas, já comprei tudo ontem, tá ligado? Ignora o jeito que eu tô, eu sei que eu tô todo horrível, pai. É verdade. Meu cabelo, ele é todo preto, não dá pra ver agora, cara, que meu cabelo tá, tá todo ridículo, tá ligado? Eu só desembacei ele ontem, mas eu vou ter desembacei ele de novo, mas é aquele pique, trope, já tô até com os negócios aqui, ó. Vou mostrar pra vocês já agora. Tô aqui, ó, eu vou pintar de azul, tá ligado? Mas é um azul meio que caneta, tá ligado? Ah, eu comprei a tinta, da Salon Line mesmo. Ah, eu comprei água oxigenada, volume 40, porque a Thaís Chaga, eu vi ela passando o cabelo dela, foi volume 40, meu cabelo é muito parecido com o dela, ó. Acho que é água oxigenada, comprei duas. Caralho, tô tremendo pra caralho. E o pós-coronante, eu perguntei se era do azul, a moça falou que era do azul, por causa que a Thaís Chaga falou que o azul era melhor, tá ligado? Sim, que, mas é melhor. Dois mil anos depois. Opa, nem te falo, eu ia pintar meu cabelo nas quintas, né? Só que o que aconteceu, minha amiga passou mal, ela não pôde vir, e hoje já é, ó, domingo, tá ligado? E quem vai me ajudar vai ser minha mãe. Só eu auxiliar minha mãe como é que se faz, que ela vai fazer direitinho, entendeu? Porque tudo que minha mãe tem feito no meu cabelo deu certo, e não é agora que vai dar errado. Meu cabelo é preto, ó, só tá sem nada, tá ligado? É só molir ele, eu vou esperar ele secar, pra nós poder fazer essa bagunça aí logo no cabelo. Se você já gosta esse tipo de vídeo, vocês deixam o like, se inscreve no canal, e a partir desse, a partir de hoje vocês não vão mais ver o Menezes todo preto, agora vai ser Menezes coroneiro. É, tá bom. Sábado e alho firma é mãe. Então, tuapá, tô se parando, já separei com a GZ, viu? Separei um pouquinho atrás aqui também. Tá igual da Liza Bacela, minha mãe vai tá me ajudando. Dá um salve, mãe, dá um salve. Salve, salve, rapaziada. Gente, minha mãe não aparece muito no meu vídeo, porque ela não gosta muito não. Mas é aquele pique, tuapá, minha mãe vai aqui agora descolorir, tá ligado? E quando tiver tudo já pintado, eu vou voltar aqui, aquele pique, deixa o like, se inscreve no canal. Então, tuapá, eu achei que era pó azul, mas não é o pó branco, tá ligado? Aí eu coloquei a quantidade a olho de pó, tá ligado? Aí depois eu coloquei a olho também, a quantidade de água oxigenada, tá ligado? Aí depois é só misturar tudo, tuapá. Você coloca as quantidades que você acha que é melhor. E é aquele pique, só misturar tudo até ficar numa consistência, tipo de... Uma consistência cremosa. Olha, eu desisti, tá ligado? Eu desisti. Desisti, ó, caralho, fi. Tá pegando, tá pegando. Já, ó, já tá abrindo bastante, entendeu? Vou bater um jato de secador também. Mas é aquele pique, ó, que tá descolorindo aqui. E eu vou te falar, nesse mesmo dia que sair esse vídeo, vai sair um mini challenge, challenge, eu não sei como é que fala, lá no meu Instagram. Então é muito necessário que você saiba lá no meu Instagram, tá ligado? E agora vamos pular pra próxima parte já. Vocês, né? Porque aqui eu vou ficar uns 40 minutos aqui. Dois mil anos depois. Então, tropinha, voltei, tá ligado? Eu passei a segunda mão, ó. Agora pode ver que tá bem aberto, eu vou deixar mais 15 minutos, tá ligado? Ignora, meu celular quase caindo, passei a segunda mão. A primeira mão já tava bastante aberta, mas como eu tirei a... Qual o nome disso mesmo? Não sei. Quando eu tirei o papel iluminado, eu tinha algumas partidinhas que ainda não tava tão clara, mas agora vai tirar ali, ó. É aquele pique, daqui a pouco eu vou voltar. Então, tropa, pode ver, ó, como é que tá, ó. Agora sim. Então, pai, dá um salve, pai. Salve, salve. Aí, tá ligado, tropa? Então, agora eu vou tirar o descolorante que tá aqui. E vocês sabem que vai acontecer no próximo passo, né? Se vocês não sabem, é só vocês filmarem no vídeo que vocês vão ver, valeu? Então, tropinha, voltei, tá ligado, ó. Já tá até pintado. Eu, eu deixei, ó. E eu deixei 50 minutos pra uma hora, mas vou deixar uma hora pra ficar aqui de uma hora, entendeu? Mas ele tá assim, ó. Vem, pai, quem não sabe, ele vai mexer um pouquinho, mas que se for, mano. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar, tá ligado? Vou lavar condicionador, shampoo, depois eu vou hidratar, tá ligado? Pera que é uma parada que todo mundo faz. E aí eu vou finalizar e eu vou fazer o resultado final pra vocês, pra vocês ver como é que ficou meu cabelo, tá ligado? Eu não sei como é que vai ficar, se vai ficar muito... Se vai ficar verde, se vai ficar azul, acredito que vai ficar azul, né, Tó? Se eu for passar a segunda mão, não vou mostrar, mas pegar o resultado final. Dois mil anos depois. Então, família, o resultado foi esse, tá ligado, ó. Gente, pintou? Mais um pouco aqui atrás, só que não dá pra ver. Por causa do que? Por causa que eu peguei muito, muito, muito embaixo, entendeu? Porque do resultado, ó, ficou bem azulzinho, tá ligado? É aquele pique, Tó, pai, gostei muito, gostei muito mesmo. E eu pretendo pintar mais, ó, porque, olha... E eu também pretendo pintar umas mechas daqui, ó, de cima, entendeu? Vou deixar meu cabelo todo azul e preto, mano. Gostei, e agora não tem quem me segura. Mas é isso aí, tropinha. Se você gostar desse vídeo, deixa o like ou se não gostar desse lado também pra tá me ajudando, tá ligado? Curte, comenta, compartilha pra geral, é aquele pique. E tá, se vocês quiserem saber até onde que eu vou pintar, porque eu vou pintar mais, vou pintar essa parte aqui, ó. Se vocês quiserem até onde que eu vou pintar, vocês me seguem lá no Instagram, valeu? É aquele pique, me seguem lá no Instagram que vocês vão saber de tudo. É aquele pique, tua, pá.